Música Salve a galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem vindos ao meu seu nosso canal Estou com óculos porque acabei de acordar Sejam bem vindos ao meu vídeo E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vazamento do fã de Panda Um dos maiores vazadores de informações que já acertou tudo do GTA Online Então vamos trazer aqui mais informações dele, tá bom? Lembrando, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal Tem o botãozinho vermelho ali embaixo, você aperta nele, se inscreve E fica saindo de todas as notícias E pra saber, também, na hora que sai, ativa o sininho É muito importante você ativar o sininho no canal Ativem o sino Não é uma cilada, fica tranquilo, é só o sino, beleza? Vamos lá pessoal Depois dessa piadinha ruim que eu fiz O fã de Panda Ele colocou em seu perfil oficial do GTA Fóruns Que depois das transferências de contas serem encerradas Vai vir uma atualização logo em seguida Essa atualização é pra o jogo parar de ter a transferência de contas E ele também confirma que vai ter algo a mais Esse negócio de algo a mais a gente já sabe Porque toda vez que a Rockstar lança uma DLC nova Lança uma atualização nova Essa atualização, ela tem outros códigos de outras futuras atualizações Vamos fingir assim, saiu a atualização hoje Na atualização de hoje, saiu códigos da atualização de hoje, né? No caso, pra ser ativado no momento Mas saiu também alguns outros códigos pra atualização futura Eles fazem isso pra economizar espaço E é uma técnica que a Rockstar utiliza e outras empresas também Ele colocou também que tem um código que vazou Vou também colocar na tela Que significa que vai sim ter uma nova atualização Ele não confirmou o dia Mas tem algumas especulações No caso aqui, eu vou até abrir aqui o bloquinho de notas que eu tenho Algumas atualizações aqui estão sendo especuladas A partir de dia 7, tá? De março Que vai ter aí a sua concretização Se a Rockstar anunciar alguma coisa nesses tempos, tá bom? Ainda tem aí semanas Pra gente mexer em códigos Pra ver se a gente consegue vazar mais alguma coisa Lembrando, link do GTA Fórum com o fã de Panda Tá aqui na descrição Você pode ver, tá em inglês, né? Mas tem aquele Google Tradutor Maroto que você pode utilizar, tá bom? Lembrando que também minha live stream vai estar ao vivo Sábado e domingo, live aqui no canal Duas horas da tarde Sábado e domingo, duas horas da tarde Estaremos ao vivo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por assistir a videoação Se você gostou, não esqueça de deixar seu like Comenta, compartilha e se inscreve no canal Minha cara tá aparecendo no vídeo nesse momento aqui no canto Caso você queira se inscrever e ficar sabendo de todos os notícias de GTA Online Forte abraço pra vocês Tamo junto E é nóis!